Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 17 de setembro de 2022 e agora são aproximadamente seis e meia da tarde. E eu vim mostrar essa produção, é uma encomenda de uma cliente só, tudo desse mesmo modelo de tapete, gente. Ela já encomendou bastante tapete desse modelo e dessa vez fez uma nova encomenda. E eu finalizei agora, né? Hoje é sábado. Já pesei, tirei todas as medidas pra mostrar pra vocês. E eu vou estar começando aqui pelo menor, que é esse daqui. Aquele ali já tá até no meu Instagram, gente. Eu vou deixar meu Instagram aí na tela e também na descrição desse vídeo, porque lá eu posto tudo antes aqui do YouTube e todos os trabalhos que eu já fiz, tá lá no meu Instagram, pra vocês se inspirarem. Aqui, gente, como vocês viram aí, é o modelo do tapete Harmonia. Olha, tem vários tapetes com esse nome no YouTube. Esse tapete aqui é um tapete muito antigo. Eu não sei quem foi que criou esse modelo, gente, mas eu faço ele já há muito, muito tempo. Então, já tá na minha cabeça. Eu nem me lembro de que canal que eu tirei, que eu fiz por vídeo aula, eu acho, quando eu fiz. Ou fiz vendo foto, eu não me lembro. Mas já faz, eu acho, uns quatro, cinco anos que eu fiz o primeiro tapete desse aqui. E aí, eu fiquei com as fotos, né, dos que eu fiz na minha galeria. E quando eu vou fazer, eu só olhava as fotos. Agora, eu já tenho de cabeça, eu já sei decor, mas eu só olhava a foto e fazia por ela. Olha que lindo. Esse é um jogo de banheiro. Por mais que eu tinha feito vários tapetes desse aqui, eu nunca tinha feito jogo de banheiro. Eu fiz o primeiro, acho que no mês de agosto. E aí, a segunda cliente agora que me pediu desse modelo aqui pra banheiro agora em setembro. Eu fiz aqui a tampa do vaso, né, de largura eu não diminui. Porque de largura ele tem 47 centímetros, já tá um tamanho bom. E de comprimento ficou 58 centímetros. Então, eu reduzi ele só na quantidade de carreiras, né, que a gente faz carreiras de vai e vem assim, ó. E depois que vai trabalhando em circular, né. Então, eu diminui aqui, a largura tá igual. Então, eu fiz o quadrado normal, pra vocês verem que tampa de vaso dá pra adaptar, tá? Pode ser tampa oval, quadrada, redonda. Nem sei se tem redonda, mas dá pra adaptar quando a gente faz a telinha aqui, ó. Ele se encaixa tanto quadrado quanto qualquer formato vai encaixar. Então, a telinha eu vim fazendo assim, eu vim entrando aqui, né, ficou essa partinha. E aí, essa partinha fica caidinha no vaso, fica bonitinho também. Eu gosto mais da tampa do vaso maiorzinha, com o babado caindo em volta, do que muito justinho, muito pequenininho. Eu acho mais bonito assim. Olha. Então, aqui, ó, foi usada a cor cru e a cor bege da marca Soberano Eco Brasil, tá? Número 6. E eu usei agulha de 3,5mm. Aí, eu pesei também, gente, a tampa do vaso, assim, ficou pesando 317 gramas. Não é um tapete tão econômico, na minha opinião, né? Ele gasta um pouco mais de barbante. Mas ele é rapidinho de fazer, eu gosto muito de fazer esse modelo. Aí, o tapetinho do chão, ela pediu dois tapetes iguais. Eu vou até abrir o outro já, porque eles são iguais, ó. Eles estão maiores, eu fiz aumentos, tá? Porque o tamanho padrão não é esse aqui. É que esse, a cliente de... Deixa eu arrumar. Que pediu pra mim em agosto, ela encomendou com flores. Tá lá no meu Instagram a foto, gente. Lindo com a flor aqui. E aí, essa daqui quis também. Aqui, encomendou em agosto, pediu o tapete do chão um só, mas maior. Né? Mas um pouco maior. Aí, essa outra gostou, né? Pediu nessa medida aqui. Acho que ainda fiz um pouquinho menor, que foi dois tapetes, né? Mas não é a medida padrão, olha. Dois iguais. Eu aumentei um gomo do lado de cá. Pode ver que o tapete padrão tem um, dois, três, quatro e cinco gomos, né? Cinco fileiras. Aqui, eu fiz com seis, ó. Pra aumentar. E aumentei também na comprimento, né? Ele ficou medindo 53 centímetros de largura por 73 de comprimento. E ficou pesando 396 gramas. Esses tapetes aqui, eu tô vendendo cada um a 40 reais. E a tampa do vaso, 35. Aqui, gente, esse barbante Eco Brasil aqui, eu paguei 28 reais cada cone, tá? E sobrou, né? Sobrou bastante ainda do bege e do cru também sobrou. Então, eu não usei todos, né? Não usei todo o barbante. Dá pra fazer outros trabalhos. Eu tô aproveitando bastante os barbantes que sobram de umas encomendas pra fazer outras, né? Tá dando super certo. É bom quando a gente vai fazer uma encomenda que já tem o barbante, né, gente? Uma maravilha. Então, esse foi um joguinho de banheiro dessa cliente. Aqui foi um joguinho de cozinha. No mês passado, ela encomendou um joguinho de cozinha igual esse aqui. Ela encomendou um dessa mesma cor, que foi uma passadeira, mais dois tapetes desse, e ela deu de presente. Aí, ela encomendou mais um jogo, que foi uma passadeira, que eu vou mostrar, e quatro tapetes desse, né? E ela encomendou no mês passado. Esse foi o que eu fiz agora, que eu acabei de falar. E no mês passado, ela encomendou na mesma quantidade de peças, só que invertida a cor. Onde tá preto, era bege, e onde tá branco, era cru. Era só bege cru. Muito bonito também. Aí, ela pediu dessa cor. Tá do avesso. Gente, eu não suporto. Tapete do avesso. Esse é o tamanho padrão. Preto e branco, gente, dão super contraste, né? Ficou bem forte, assim, a cor. Ficou bem bonito. Esse vermelho do bico, não tá mostrando direito na foto, é o vermelho da Eco Brasil. Ele veio tão lindo, gente. Tão firme a cor, sem fibra, sabe? Aquelas manchas. Ele veio bem lisinho, bem macio, bem gostoso de trabalhar. Eu amei. Aqui, eu usei o barbante preto, piratininga, e o branco também. Os dois aqui é piratininga. O piratininga, eu tô pagando 25 reais aqui. E o vermelho aqui, eu era Eco Brasil, né? Que eu já tinha. Era sobrinha de uma outra, não comei. Ó, já foi três. Três. Acho que a cozinha é maior, né? Então, eu gosto de pôr tapetinho em cada lugar. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Na minha cozinha, gente, se eu pôr tudo isso de tapete, não dá pra ver o chão. Porque é pequenininho. Esses tapetinhos de tamanho padrão, ficou medindo... Deixa eu ver o que eu anotei. 47 de largura por 70 de comprimento. Deu 69, quase 70 centímetros. E o peso ficou 354 gramas. Vocês viram que o outro, que eu fiz nos aumentos, ficou 396. Mas, no tamanho, deu uma boa diferença, viu? No tamanho aqui, deu uma boa diferença. Eu tô aqui no chão, gente. Porque é mais fácil pra eu mostrar, né? Pra pôr tudo. Vamos ver. Deu, porque eu senti na hora de fazer que deu diferença, sim. Acho que a diferença foi do bico, né? Ó. Ó lá, foi um pouco mais... Dois, três dedos de diferença. Então, já passei a medida desse. Esses menores, eu tô cobrando 35 reais cada um. Tá? Lembrando que eu faço bem rapidinho, gente. Esse joguinho de banheiro aqui, ó. Eu iniciei ele ontem. Terminei hoje, mas de manhã eu já não peguei no crochê. Foi a tarde. Então, eu terminei ele ontem... Eu comecei ele ontem à noite. Já era mais de oito horas da noite. E a tarde eu finalizei ele. Tá? Então, eu faço esse joguinho bem rapidinho. Eu consigo fazer num dia o joguinho de banheiro daquele ali. Aí, eu fiz a passadeira, ó. Não vai dar pra mostrar todinha, mas na foto lá no meu Instagram inteiro. Olha, gente, que linda. A passadeira ficou medindo 47 de largura. Deixa eu virar aqui. Por 1,44 de comprimento, tá? E ela ficou pesando 721 gramas. Lindo, né, gente? Eu adoro tapete assim, gente. Na minha opinião, eu dou muito mais valor em um tapete desse jeitinho aqui do que com muitas flores, né? Cada um gosta de um jeito, né? Tem gente que gosta de bastante informação. Eu não gosto de muita informação, não como. Eu gosto de aqueles detalhes, assim, chique, né? Aconchegante, mas não com muita informação. Muito colorido, muita flor. Eu não gosto. Eu gosto mais, assim, dessa corzinha. Muda, né, gente? Os gostos da gente vai mudando conforme a idade. Aí, olha. Aí, a passadeira eu cobrei 80 reais, tá bom? E foi essa, gente. A encomenda que eu queria mostrar pra vocês. No último vídeo aí eu falei que eu ia produzir, né? Que eu poderia ser que demoraria. Olha, gente, como chama atenção essa cor. Pode ser que demoraria um pouco mais pra mim vir aqui mostrar. Vou mostrar pra vocês a produção porque era bastante peças, né? Então, foi, olha. Quatro tapetinhos, mais a passadeira. Dá cinco. Mais três do jogo de banheiro. Dá oito peças desses tapetes. E agora, eu não me lembro em quantos dias eu fiz. Hoje é sábado, sexta, quinta. Quinta ou quarta, eu não sei. Eu comecei ele. Não me lembro. Só lembrar eu deixei na tela. Em quantos dias eu fiz? Isso foi em quatro dias, né? Mas eu faço bem rapidinho. Esse tapete, gente, eu gosto de fazer assim, né? Foi cinco peças, né? Eu faço todinha a parte do meio. Eu não faço um por vez. Eu não consigo, gente, fazer um tapete por vez. Eu gosto de fazer tudo junto, quando é igual. Então, eu faço aqui a base todinha preta, né? Esse quadrado aqui. Faço de todos eles. Fiz da passadeira e dos quatro tapetes menores. E aí, eu peguei o barbante branco e vim passando, né? Esse filetinho branco em todos eles. Aí, eu pego o preto, passo o filetinho preto em todos eles. E depois fica o bico por último pra passar o bico em todos eles. Entendeu? Então, eu faço tudo junto. O banheiro também, eu faço tudo junto. Eu acho mais gostoso você ver assim, que você termina de uma vez depois, né? Você não termina uma peça e depois vê que tem que começar outra de novo. Antes, eu tinha muita preguiça. Quando eu comecei a fazer crochê pra vender, principalmente, eu ficava em desespero pra terminar logo, pra entregar logo, porque tinha encomenda na frente. Gente, no começo é normal, viu? Dá um desespero mesmo pra gente conseguir terminar logo, porque tem outra encomenda. Você quer pegar logo, você quer receber logo. Você quer... Aquela ansiedade, o crochê, ele ajuda muita gente. Mas ele também causa ansiedade. Porque a gente quer terminar logo, a gente quer... A gente quer fazer outras peças. A gente vê coisa na internet que a gente quer fazer. Vai salvando milhares de fotos no celular pra fazer e nunca dá tempo de fazer, não é verdade? Então, é assim mesmo. Mas no começo é assim mesmo. Agora, hoje, um dia, eu já nem ligo mais. Se a pessoa pedir dez peças iguais, eu vou fazer com o maior amor e carinho do mundo. E tranquila. Mas antes eu sofria, viu? Nossa, eu cansava de saber que tinha que começar outra depois que eu tinha terminado. Ai, mas depois vai virando automático, gente. Olha pra vocês verem, gente, meu dedo. Esse aqui é o esquerdo. Eu quase não uso. Eu apoio ele pra fazer o crochê, né? Nem me lembro como, mas eu não uso ele movimentando. Aí, esse outro aqui, ó, da mão direita. Olha, ele virou, gente. Tá vendo a diferença? De tanto eu fazer crochê. Tanto que eu tô acostumada. Antes ele doía, mas doía tanto, gente. Mas ele foi calejando. Foi o que foi... Sim, eu já nem sinto mais dor. Posso fazer crochê 24 horas seguidas que não vou ter dor no dedo. A não ser quando é barbante número oito. Quando é pontos muito fechado. E quando é aqueles tapetes relevo. Sabe aquele tapete folhagem também? Vou deixar a foto aí pra vocês verem. Ele também me dói o dedo que eu tenho que fazer aqueles pontos que parece pé de galinha, né? E tem que segurando. Dói um pouquinho. Mas também não é nada insuportável. Então, tá vendo, ó? Olha o que causou. Virou o dedo. E esse aqui tá retinho, ó. Então, né? São marcas que vai deixando, né? Movimento repetitivo muitos anos. Tô dez anos aqui no crochê. Depois que a minha filha nasceu, eu fiquei só no crochê. E é isso. E agradeço muito a Deus por isso. Né? Cada dia que passa, eu agradeço mais pelo dom. Né? Por conseguir, né? A gente trabalhar com as nossas próprias mãos. É muito gratificante, gente. Muito gostoso. Transformar um fio. Eu sou apaixonada. Eu falo que eu... Crochê pra mim não é trabalho. Trabalho é uma coisa, uma palavra assim... Que traz um cansaço, né? Cansativo. O crochê pra mim não é um trabalho, gente. É um hobby remunerado pra mim, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu me sinto bem. Eu distraio no crochê. Né? E me ajuda muito. Então, é isso, gente. Se ficou alguma dúvida aí, pode perguntar. Não vou tá deixando o link de videoaula. Mas, o nome é Tapete Harmonia. Se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão ver várias videoaulas. E vocês escolhem a que vocês quiserem. Porque muda o bico, tá? Cada videoaula lá, vocês vão ver que o bico tá diferente. Né? Que as pessoas modificam o bico. Mas, é... O meio, assim, é praticamente igual. Tá? Um beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.